Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeira. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio super especial, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, porque se tiver muitos comentários, o nosso convidado volta, né, Bebele? Então, enche de comentário, gente. Então, vamos lá. O nosso convidado Power de hoje é CEO de uma empresa de marketing, controle financeiro, focada na administração e operações de bares e restaurantes, como Hightline, que eu adoro, Seu Justino, Pracinha do Seu Justino, Ofreguês, Vamos Comemorar e Ginho 142. Bem-vindo ao PowerCast, Renato Cury. Uhul! Obrigado, meninas. Bem-vindo. Bem-vindo. É muito legal ter você aqui com a gente. A gente já quer saber toda a curiosidade desse mundo, né, de vários restaurantes. Você falou nomes que todo mundo conhece, todo mundo com certeza já passou uma vez. Mas conta pra gente como que você entrou nesse mundo. Não, e eu quero até, já que você vai começar ali do zero, que interessante você ter uma administradora focada em bares e restaurantes, né? Porque quem vê de fora enxerga o negócio totalmente diferente, né? Nossa, é bem corrido, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de ser convidado. E, putz, foi uma loucura, né? No começo, eu trabalhava na agência de publicidade do meu pai. E aí, meu irmão, que é o DJ Lau Cury, acabou entrando pro mercado noturno como DJ. E aí, ele foi acabando sendo convidado pra várias casas noturnas aqui de São Paulo. E eu comecei a ajudar ele, né? Indo nas festas, levando público. E aí, foi tomando uma proporção muito grande, né? Eu acabava levando mais público até de quem tava realizando o evento. E aí, fui entrando pro esse mercado noturno, né? Aí, fui acabando sendo convidado pra promover algumas casas pros promoters das épocas, né? E aí, depois de um tempo, eu fui sendo convidado pra organizar alguns eventos, né? Dentro das casas que meu irmão tocava, então, acabava que um ajudava o outro. Meu irmão ia tocar nas festas e eu acabava sendo convidado pra realizar os eventos depois. E aí, um ajudava o outro. Então, acabou que o mercado foi se abrindo de forma bem positiva, né? Pros dois lados, tanto pra mim quanto pra ele. E depois de um tempo, eu acabei sendo convidado pra entrar em sociedade, né? Em algumas casas, pra ajudar na parte de marketing das casas, né? Legal. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui adquirindo conhecimento. E, aos poucos, eu fui entendendo como que funcionava a parte de trás, né? Porque antes, eu acabava... No primeiro momento, eu acabei sendo promoter das principais casas de São Paulo. Na época, né? Faz uns 16 anos já. E depois, quando o tempo foi passando, conforme eu fui sendo convidado pra ser sócio de algumas casas, eu fui adquirindo a parte também por trás do negócio, né? Que é muito diferente do que rola realmente quando eu fazia os eventos. E aí, foi bem engraçado, né? Porque eu acabei passando todos os perrengues, né? Desde aprender a como administrar uma casa, ver todos os erros que eu já achava que os sócios das casas que eu prestava serviço erravam, né? E eu fui adquirindo esse conhecimento pra ajudar no meu negócio. Então, foi bem positivo esse início da parte de empreendedorismo, né? Que legal. Não, já passa mil coisas aqui na minha cabeça. Até quero fazer uma pergunta bem pessoal. Eu acho o trabalho de promoter super difícil, né? Primeiro que tem que ser muito querido, levar a galera pros eventos, a gente sabe que não é fácil. Como que me dá umas dicas aqui de como fazer um bom trabalho como promoter? O que o promoter tem que ter pra ele conseguir trazer as pessoas? É, então, acho que a parte principal, né? É um pouco de carisma, né? E entender como que funciona também toda a parte de gestão de pessoas, né? Que você acaba tendo que... Você acaba conhecendo pessoas de diferentes pensamentos, né? Então, isso acaba que você acaba evoluindo num lado pessoal muito grande. E depois tem que fazer todo o trabalho de administração também dessa parte de mailing, né? Então, tem determinados eventos que a gente precisava chamar uma pessoa com um perfil de... Um perfil de gosto, né? Então, tem pessoas que acabavam tendo um gosto pra ter determinado produtos ou também determinados eventos que a gente tinha. Ah, gostava de música brasileira, outra gostava de samba. Então, acabava que tendo... Eu tendo que fazer toda essa gestão e não só isso, né? Então, a partir do momento que eu fui trabalhando o meu mailing, eu fui adquirindo também outros conhecimentos por conta da publicidade que eu trabalhava com o meu pai. Então, eu peguei muito a fase de transição do mercado digital, né? Porque na época era Blackberry, Warcute. Era bem no começo das redes sociais. Era mais trabalhoso também, né? Sim, era muito mais um trabalho braçal do que realmente... Hoje, como a gente acaba utilizando as redes sociais, fazendo anúncios, acaba atingindo muito mais pessoas do que antes. Então, aí eu acabava tendo uma equipe que trabalhava por trás, junto comigo, pra levar as pessoas também dentro dos eventos. E conforme o tempo foi passando, eu fui alugando as casas, né? Não só trabalhava pra terceiros, aí eu fui alugando as casas dias pontuais e pegava o faturamento, eu entrava de sócio junto com os proprietários das casas. Então, acabou que eu fui conhecendo realmente todos os processos de transição ali pra fazer a casa dar certo. Então, isso foi muito importante pra minha carreira profissional, né? Isso foi fundamental. Tem que levar a gente, não adianta você fazer um mega de um evento, colocar um produto bacana, um DJ, né? E não vai o público, né? Sim, tem todo um trabalho por trás de relacionamento, você conhecer as pessoas certas, network, que é muito importante. Hoje, pra gente fazer qualquer negócio, eu acho que é fundamental. E com o tempo, com as ajudas que a gente foi tendo da internet, acabou tendo uma expansão muito grande. Então, eu trabalhava muito o e-mail, né? E-mail marketing e acabava facilitando toda a organização pra chamar as pessoas. E não só isso, né? É telefone. Então, era muito braçal e aí com o tempo foi evoluindo com a tecnologia em conjunto. Que hoje, ninguém consegue fazer mais nada sem tecnologia, né? E você já... Você sempre quis empreender? Você já se via empreendendo, né? Você falou, ah, eu trabalhava com meu pai. Imagino que o negócio era do seu pai, então você tinha uma figura ali. Ou quando você viu, você tava ali no flow de tá começando um negócio, de tá querendo a sociedade. Quando que você virou essa chavinha e você viu que você tava realmente tomando as rédeas de um negócio? Então, foi muito do nada, assim. Porque realmente, meu irmão começou a tocar nas casas. Aí, eu fui indo realmente pra curtir, né? Aproveitar que ele tocava nas melhores casas de São Paulo. E aí, com o tempo, a gente foi mudando um pouco o formato, né? Putz, desculpa, esqueci a pergunta. Quando que você viu que você, tipo, tava empreendendo? Ah, sim. Então, eu comecei a começar a empreender realmente quando os sócios das casas viram a figura do Renato como sendo mais positiva e econômica pras casas do que realmente pagando um percentual do faturamento da casa ou dando uma noite específica que, de repente, ou a gente dividia os lucros ou eu alocava pra um valor X. E, com o tempo, eles foram me chamando pra entrar nas sociedades, né? Eu entrava como sócio investidor em algumas casas. E aí, eu vi que esse mercado era muito bagunçado, né? Vamos dizer assim. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui saindo um pouco da figura do sócio investidor e fui convidado a abrir novos negócios do zero. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo muito com a porrada, né? Porque a gente, hoje eu falo que é que são com os erros realmente que a gente acaba adquirindo mais conhecimento. Não só é importante o conhecimento técnico de uma faculdade que se acaba conhecendo todos os processos corretos, né? De realizar todas as soluções dos problemas, mas realmente, na prática, é completamente diferente, né? A gente tem, às vezes, que misturar um pouco da vida, né? Realmente, do acerto e erro com a técnica que a gente aprende. Lendo um livro, com a faculdade, cursos e assim. E a gente vai caminhando aí para resolver todos esses problemas que o dia a dia vai mostrando para nós, né? Até quero perguntar sobre... Você tem esses bares, né? Que, inclusive, eu adoro eles. São diferentes, né? Principalmente o Highline. É bem diferente do que o seu Justino, né? Que a gente está falando mais de um boteco e o outro mais uma coisa mais premium. Inclusive, nesse espaço, tinha ido antigamente até numa palestra grande que teve. Como que vocês fazem para montar o negócio? Tipo, vocês vão por demanda? Olha, eu acho que está faltando um boteco legal nessa região. Ou vocês fazem... Qual o tipo de estudo para chegar assistendo? Trazer alguma coisa inovadora? Quando... Porque, assim... Você trabalhando com a noite, sabendo mais perto das pessoas que as pessoas gostam, tem um pouquinho do seu olhar junto com demanda? Como que funciona? É, hoje... Hoje, para abrir qualquer negócio, né? A gente precisa fazer um estudo, realmente. Porque o mercado cada vez fica mais competitivo, né? Quando a gente... Quando eu abri o Justino, a gente pegou uma marca que já existia. Apesar de... Dessa marca já existir e estar fechada na época, a gente teve toda uma reconstrução para ver todas as tendências que estavam vindo no mercado. Então... Eu vou pegar como ideia o Justino. Quando a gente montou a casa, lógico que a gente já pegou uma marca que realmente tinha um apelo e uma vivência com o público já estabelecida numa época. Com isso facilitou muito, né? Todo esse processo. Mas, na época, eu peguei uma tendência que estava muito em baixa. Isso facilitou um pouco e todo o público ama e adora que é o samba. Samba e pagode. Na época, tinha acabado, acho que, de fechar o Santa Aldeia. Não lembro. Era alguma dessas casas que tinha fechado de grande porte. E aí, estava um período que realmente estava com uma lacuna ali no mercado. E aí, com essa lacuna, a gente focou em amigos, né? Também, para chamar para estar dentro da sociedade. Então, virou um QG nosso para um público que não estava tendo opção, na época, para sair. E aí, a gente pegou toda essa transição também de ambientes fechados, né? Que hoje, cada vez mais, o público odeia, né? Eles gostam, hoje em dia, de ambientes abertos. Eu também sou apaixonada por ambientes abertos e com música ao vivo. Adoro. E aí, eu acabei pegando essa essência, né? Que do Justino, o primeiro Justino que a gente montou da reabertura foi o da unidade da Vila Madalena. Então, ele tem todo um charme, como se você estivesse numa casa da sua avó. Então, tem diversas árvores frutíferas dentro do bar. E a gente levou todo esse conhecimento que eu já tinha do mercado de entretenimento para tracionar o público para dentro da casa. Aí, você junta localização, que a gente também está na frente do Beco do Batman, que ajuda muito. Que cada vez ele vai crescendo mais. Hoje, eu acho que é o terceiro ponto turístico de São Paulo mais visitado aqui em São Paulo. É lindo, mas é lindo, né, gente? Adoro. Essa arte na rua também é muito interessante. Então, a gente acabou que misturou um pouco de vários pontos positivos para ele dar certo. Uma sociedade sólida, com amigos. Aí, uma localização que cada vez vai crescendo. E uma proposta que estava em declínio, né, em questão de música, que a gente reviveu ela, acabou que tornou um sucesso. E até hoje, né? Ele surpreende muito, né? Porque passa ano e ele acaba melhorando mais. Então, a gente fica bem feliz com o resultado que a gente vai tendo e fazendo melhorias e mudando conforme o tempo vai passando. Porque se você ficar repetindo também sempre a mesma coisa, a gente sabe que hoje o público quer inovação, quer coisas novas. E aí, a gente vai conseguindo diversificar e melhorando e adaptando o negócio a cada dia, né? Isso é muito legal, porque a gente realmente percebe que muitas casas, muitos bares não duram muito tempo, né? Se você falar, o Highline fez sete anos. Seu Justino também não sei quantos anos tem, mas bastante. Fez dez esse ano também. Dez anos. Tipo, são casas que todo mundo conhece há bastante tempo, né? E esse é o fator que você acha que é realmente dessa diversidade, de vocês estarem sempre trazendo coisas do momento para as pessoas. Sim. E o Highline, né? Até agora mudando um pouco a casa, ele acabou sendo muito inovador na época que a gente inaugurou ele, há sete anos atrás. Então, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros rooftops que teve em São Paulo. Isso foi em uma das viagens que eu fiz para Nova York, que eu vi que estava em ascensão bastante, né? Esse tipo de negócio voltado para o entretenimento. Inclusive, o Highline era perto de... Eu morei em Nova York, era perto da minha casa lá. Ah, é? Que é maravilhoso, né? E aí, quando eu fui para lá, eu fui anotando tudo, né? Sempre quando eu vejo algum lugar, assim, que me desperta o interesse, eu vou, começo a anotar, tirar foto, e vou pegando diversas pontuações que eu consigo trazer para o meu negócio. E o Highline, então, se for ver lá, o principal grafite que tinha era de um brasileiro. Que era do Eduardo Cobra. É, a gente conseguiu... Lindo, maravilhoso, grandão. É, depois de muita conversa, a gente ficou namorando bastante ele. É uma pessoa magnífica, uma das pessoas que realmente do mercado de arte tem uma energia, assim, totalmente diferenciada. E ele acabou comprando um projeto, né? Porque hoje, se a gente fosse tentar fechar ele, era impossível. Então, a gente ficou seis meses ali conversando com ele e conseguiu trazer ele para dentro do projeto. Legal. Então, a gente tem um paredão lá de 13 metros dele, né? Para realmente passar essa experiência de arte que tem muito no Highline de Nova York. E com o artista principal, ao meu ver, que estava participando ali da experiência de Nova York, que a gente conseguiu trazer para dentro de São Paulo. Então, todos os bancos, a gente pegou as referências de desenho dos bancos que tinham dentro do parque lá em Nova York. Aqui, a gente foi adaptando também não só a parte arquitetônica, mas a parte de gastronomia também. Então, o Highline tem toda uma história por trás da gastronomia de Nova York, que a gente adaptou para dentro do nosso projeto e para conseguir replicar aqui. E não só isso. Um dos fatores principais dentro da nossa casa é que eu fiz ela adaptável. Então, eu consigo atender ela tanto o mercado de eventos corporativos, quanto o mercado de entretenimento social aqui em São Paulo. Então, a gente consegue fechar tanto uma área para um evento corporativo e a casa funcionar normalmente para o mercado do público do dia a dia. E com isso, foi fundamental para a sobrevivência do negócio. É, porque tem várias coisas. Eu mesma já fui em palestra lá, já fui em evento corporativo lá também, de marcas. Porque é grande o lugar, né? Fora que é lindo esse negócio de arte. Eu sou apaixonada e, realmente, a casa é diferente mesmo. Desde o momento que você entra, que você não vai lá só para ter a experiência da comida, né? Você vai pelo ambiente também muito. Você está falando de sócio, né? Várias... A gente está batendo isso desde o início, que você entrou como sócio nessas empresas e tudo mais. Como que você vê a sociedade dentro das empresas que você participa? São os mesmos sócios em todos? Quais são as dificuldades de ter um sócio? Ou você enxerga a sociedade como um ponto positivo? É, eu acho que tem os dois lados, né? Quando você tem um negócio único, é muito fácil você... Que foi no meu caso, né? Eu não tinha tanto dinheiro para abrir uma casa do zero, ainda mais numa proporção que nem é o Highline, né? Que a gente acabou demolindo a casa inteira, alugou o terreno e subiu tudo do zero. Então, eu fui dando um passo de cada vez. Então, fui convidando amigos, até familiares, para entrar dentro do negócio. E acabou sendo um papel fundamental. E até hoje, eles estão dentro do negócio comigo. Porque a partir do momento que você não consegue capital 100% para iniciar o seu negócio, você precisa adquirir recursos com amigos, familiares. E assim vai, se você acredita no seu sonho. E com isso, a gente vai conseguindo montar o castelo para ele conseguir se sustentar. Mas um ponto que é fundamental, você precisa ter sócios com os mesmos valores que os seus. Porque senão isso não é sustentável a longo prazo. E não só isso, né? A gente precisa que os sócios, principalmente no mercado de entretenimento, comprem a briga junto com você para ter a sustentabilidade de rotação de público, fortalecimento dele. E o marketing por trás, dentro do escritório, faz a manutenção disso tudo. Então, hoje, se for ver, a gente está indo para a décima casa até o início de 2023. E hoje, dentro do nosso escritório, são 50 pessoas que tem dentro da parte administrativa. Então, a gente está montando toda a estrutura realmente sólida. Lógico que, como eu falei no começo, ainda estou aprendendo muito, vou bater a cabeça, mas eu acho que a persistência dentro do negócio é fundamental para o negócio se sustentar. Então, uma somente dica que eu falo é não desistir quando você acredita no seu negócio. Porque dificuldades vão ter em qualquer outro negócio. Não só no mercado de bar, restaurante, entretenimento, mas em qualquer outro negócio que a gente tenta iniciar do zero. Porque a gente precisa realmente lutar com todas essas barreiras para conseguir o sucesso. Senão, a gente não vai conseguir sair do lugar. Legal. Aproveitando que você falou das dicas, se você pudesse dar algumas dicas de marketing para quem está abrindo um restaurante, um bar, alguma coisa, quais seriam? Hoje, eu acredito que a sociedade, como a gente estava comentando, é fundamental, principalmente no mercado de entretenimento. Caso a pessoa não tenha... Caso a pessoa tenha condições de abrir um negócio, às vezes é mais fácil pegar uma marca, de repente, que já existe, que facilita muito os processos quando você vai montar um negócio do zero. E aí, com o tempo, você vai adquirindo mais conhecimento. Mas você precisa realmente aprender aonde você está pisando antes de abrir qualquer negócio. E no marketing, quando a gente vai... Como a gente vai comentar agora, um dos pontos fundamentais é a gente trazer a tecnologia próxima de nós. Porque, principalmente hoje, com o mercado de mídias e digitais, mudou muito, né? Ele vai se adaptando ao longo do caminho. Então, antes, a gente trabalhava muito com boca a boca, né? Que era, principalmente no início, quando eu trabalhava na época de promoter, era o fator fundamental. E hoje, eu vejo que o mercado está mudando muito. Até por isso que a gente montou um sistema de comemoração para alimentar as casas com reservas. Mas precisa ter uma assessoria de imprensa boa. A gente precisa ter toda uma estratégia planejada de brand de marca. E precisa entender um plano A, B e C. Porque no mercado de entretenimento, ele oscila muito. Então, se a gente está indo para um caminho, já tem que estar com outro desenhado na frente para resolver o problema muito rápido. Porque se você pega uma semana que foi ruim dentro do nosso negócio, ele acaba prejudicando o mês inteiro. A gente não consegue recuperar ele tão rápido. Então, você precisa ter uma agilidade muito grande para mudar a estratégia, ver novidade. E principalmente, fazer parcerias que são importantes para o negócio ficar sólido. Então, aí precisa ter toda a estratégia. Como eu falei, só no escritório, no departamento de marketing, são praticamente umas 12 a 15 pessoas. Então, a gente tem desde o designer, tem a pessoa de mídia digital, tem a pessoa de tráfego, BI. A gente tem que entender o público que a gente está atendendo. Se a gente não conhece o público que a gente está atendendo, a gente não vai conseguir vender para ele. Precisa entender o que ele está consumindo, quais são as novidades de bebida que também mudam conforme o tempo. Antes, ninguém bebia gin. Começaram a beber gin faz pouco tempo. Agora não faz tanto, né? Mas veio numa tocada bem forte a parte de gin. E aí, com isso, a gente precisa entender realmente quem a gente está atendendo, como atender e não só isso, tem que atender bem. E precisa ser rápido. Quando chega uma reclamação, eu normalmente gosto de saber quais são as reclamações, dependendo do nível da reclamação, ou o departamento de marketing atende, ou eu mesmo vou responder para o cliente. Porque um cliente mal atendido vai falar mal para 10 pessoas, o bom atendido, que foi bem atendido, vai falar para duas ou três. Então tem que ter uma tomada de decisão rápida para o negócio se sustentar ao longo do tempo. Eu vou entrar ontem na questão até que a gente estava debatendo sobre atendimento. Todos os restaurantes e bares que você tem são padronizados em atendimento? Como que vocês centralizam isso? Porque o meu ponto de vista de atendimento muda para mim muito. Quando eu estou no restaurante, eu sou muito bem atendida, que as pessoas são atenciosas, e eu vejo que tem lugares que não dão tanta atenção para isso. Até quando você pede um delivery, quando vem errado, ou quando o restaurante tem lá o atendimento, as coisas são organizadas rápido. Como que vocês fazem? Existe uma gestão para isso dentro do negócio? Sim, o ponto hoje de operação, a gente precisa se adaptar também pelo momento que a gente viveu hoje. Aliás, está vivendo ainda, mas de forma mais amena. Então a gente teve uma destruição do setor gigantesca. Praticamente, eu acho que 50% ou mais do mercado de bares e restaurantes foram fechados. E com isso, a gente teve toda essa adaptação de conseguir segurar o negócio. Então, a gente passou por um momento de todos os funcionários que eram CLTs, a gente ficou segurando um ano toda a folha, enquanto a gente tinha caixa, que graças a Deus a gente sempre trabalhou com uma gordura de caixa para sustentar o negócio. E ao longo do tempo, dentro do período do Covid que a gente está vivendo hoje, a gente foi adaptando e fazendo alguns desligamentos em algumas das casas que a gente tinha uma condição, às vezes um pouco pior, para adaptar com o mercado. Então, a gente teve todo esse processo e ainda está passando por esse processo de adaptação e treinamento e correção do atendimento. porque quando a gente passa por um período de troca de 100% de brigada, que foi o que a gente viveu nesse período, a gente tem um processo de maturação muito grande que não é de um dia para o outro, não tem como ser. Até por isso que eu acompanho de perto todas as reclamações. E aí explico toda a situação que a gente viveu, está vivendo ainda e com essa questão de composição de caixa, a gente vai adaptando e mantendo os melhores funcionários que a gente vai tendo ao longo dessa jornada aí. Mas é importante a gente estar muito perto para realmente entender a necessidade de cada negócio. Hoje o que a gente tem é um é muito diferente do outro, até para eles não brigarem entre eles. Se a gente for pegar o Highline, o Pracinha do Seu Justino e o Seu Justino da Vila Madalena, eles são praticamente, eles são no mesmo quarteirão. Então, praticamente tem dias ali que a gente está atendendo quase 1.500 pessoas no quarteirão. É muita gente, né? E se não for um projeto diferente do outro, com conceitos e propostas que realmente não briguem uma com a outra, a gente vai se auto-canibalizar. Então, a gente precisa estar muito atento a isso e a questão do atendimento corre muito junto com esse tipo de situação, de perfil de negócio. Então, tem um negócio que eu vou precisar de ter mais garçom, outro que eu vou precisar de ter mais cominho ou mais cozinheiro e a gente vai adaptando a melhor estrutura para cada determinado negócio. Então, num restaurante que a gente até inaugurou agora nos Jardins, chama Passeu Cocina. É muito bom, é comida ibérica. Vocês estão convidadas para relar. Obrigada! E aí, nele, a gente precisa ter o dobro de cozinheiros e pessoas dentro da cozinha do que de um bar, que as comidas já chegam praticamente prontas. Então, facilita um pouco nesse caso no bar, mas ao mesmo tempo no bar eu tenho que ter mais segurança, mais caixa. Então, cada negócio ele acaba mudando um pouco a estrutura. E isso, ao meu ver, hoje é a principal dificuldade que a gente tem dentro do escritório. Porque quando você tem um negócio só que é igual, você consegue replicar ele mais rápido e com menos estrutura. E quando a gente tem negócios que são completamente diferentes um do outro, que é o meu caso, eu preciso ter núcleos diferentes para conseguir fazer essa gestão. Porque se não confunde a cabeça das pessoas que estão trabalhando, o treinamento acaba sendo diferente um do outro. Então, são as dificuldades que hoje eu estou aprendendo dentro do meu negócio. E uma curiosidade, quando você vai começar um negócio do zero e aí você está lá com os sócios, como que é definido um cardápio, tanto de drinks quanto de comidas, vocês pensam tipo, ai, essa comida se ficar muito tempo lá parada até chegar na pessoa vai chegar fria, tipo, sabe umas coisas assim, tipo, umas curiosidades. Vocês pensam tudo isso ou vai vivendo e daí vai vendo, putz, isso aqui não está dando certo, vamos trocar. Como que é isso? É, no começo eu vou... Não que hoje também não possa ter erro, mas a gente acaba diminuindo muito e corrigindo os erros de uma maneira mais rápida. Mas quando a gente pega um projeto do zero, o conceito por trás do projeto já vai definir qual é o tipo de cardápio que a gente vai expressar dentro da nossa proposta. E aí a gente em casos chama consultores gastronômicos pontuais, que são os chefes que de repente vão assinar o cardápio ou no caso, hoje a gente já tem um consultor interno que é o gestor de gastronomia dentro do grupo. Então ele ajuda a gente a fazer a manutenção de repente desse consultor que a gente acaba chamando sendo convidado ou ele mesmo cria o próprio cardápio para facilitar já essa demanda que a gente acaba criando junto com ele. Então é bem diferente, cada projeto é um projeto realmente. Legal, porque com essa curiosidade, como será a dona? E assim, a gente vai para o restaurante e às vezes não tem a menor ideia tudo o que acontece. Eu fico pensando nesse lugar que não tem onde sentar, tem que pensar isso, você não pode dar uma comida, sabe as coisas assim que a gente não pensa, a gente está lá só consumindo e nem passa pela nossa cabeça. Mas aí os maquinários ajudam muito. Vou dar um exemplo, tem o hatch lamp que ele acaba fazendo a manutenção da temperatura do prato quando ele está na saída da cozinha. Então são esses pontos que ajudam e a gente precisa realmente ter um entendimento mais técnico que aí em diferentes culinárias acaba que tenha uma pontuação diferente da outra e aí a gente acaba aprendendo também a cada tempo que passa junto com os gestores gastronômicos, com o consultor que de repente que a gente vai chamar em diferentes situações de gastronomia que às vezes a gente não atendeu. Então a gente precisa ter a cabeça aberta para nunca falar que a gente sabe tudo porque se a gente vai com esse pensamento putz, é desse jeito nunca nunca normalmente vai ser e aí a gente precisa sempre de ajuda técnica para realmente evitar esses erros que podem acontecer no meio do caminho. Até porque Renato a gente está falando vocês recebem muitas pessoas e muitas pessoas diferentes o tempo inteiro então deve ser muita troca de aprendizado o tempo inteiro porque ontem mesmo essa semana a gente é curiosa a gente está nos restaurantes tem algum lugar que chama atenção a gente faz mil perguntas para as pessoas que trabalham mas eu gosto de chegar no restaurante que tem na fila de espera porque aqui em São Paulo a gente sabe que tem fila de espera uma hora mais de uma hora eu gosto de saber que o restaurante tem um lugar para sentar eu sei que às vezes tem lá o lugar para sentar mas tem 50 pessoas a mais esperando ainda mais quando lança um restaurante que está badaladinho mas tem essas trocas com as pessoas vocês pegam adaptações dentro dos cases de vocês do público tipo de tantas pessoas falarem que precisava de mais lugares para sentar vocês adaptam o projeto ele é desenhado e vocês melhoram no que vocês têm mas não abrem mão de escutar é isso é fundamental que você falou porque até depois que a gente abre o negócio a gente acaba estendendo essa parte de o que você gostaria de ver aqui ou de melhorar aqui dentro do negócio então a gente passa um formulário também para alguns sócios ou público que vai que a gente convida no soft open e a gente vai fazendo adaptação ao longo do tempo vou dar até um exemplo que você comentou dentro do restaurante que a gente montou a gente já montou uma área de espera dentro do restaurante para o cliente já ter mais conforto e em algumas casas quando a gente começou a montar não existia essa área de espera então conforme o tempo vai passando a gente vai aprendendo e vai corrigindo também esses pontos que são importantes que a gente acaba recebendo de feedback e o feedback sempre vai existir independente se o negócio é novo ou antigo a gente precisa melhorar o nosso negócio para a gente conseguir manter o público que cada vez mais fica mais exigente porque cada vez agora principalmente agora que teve vários fechamentos no período de pandemia vão surgir novos negócios e os novos negócios vão despertando curiosidade dos clientes então se a gente não for acompanhar esse processo de evolução em conjunto com a evolução que a gente vai tendo durante todas essas mudanças que o mundo vai tendo a gente acaba colocando a cabeça dentro da terra e ficando por lá e aí o negócio vai sendo prejudicado e aí sim a gente vai ter um negócio principalmente no entretenimento que vai perdurar por pouco tempo esse é um dos erros que acaba tendo no mercado maravilha eu até vou fazer um momento Ops agora de presente a gente queria te presentear com essas duas vitaminas se você puder alcançar suplementos eles tem duas opções de suplementação gente são incríveis enquanto a gente está assistindo passa o QR Code para vocês acessarem entrega em todo o Brasil pergunte para a sua Nutri gente é muito maravilhoso eu uso os dois um é para a gente que gosta de ler a gente no caso nós duas vocês vão ser ótimos para a sua rotina também inclusive um é para o olho gente para quem gosta ler muito porque a gente fica hoje em dia muito no smartphone fica muito no trânsito eu sempre tenho aqueles de olho cansado ajuda muito para a vista para fortalecer e o outro para a mente também a gente que gosta de ler ficar fazendo mil coisas ao mesmo tempo que é bem para o empreendedor mesmo também ele ajuda auxilia muito para você deixar bem focado também então é para a mente outro é para os olhos gente vocês vão adorar ou para suplementações suplementação está aqui o QR Code entrega para todo o Brasil eu tomo todo dia é muito bom é muito bom mesmo é ótimo e tem vitaminas que a gente não tem que tem que suplementar eu faço o exame sempre falta então essa parte de suplementação tem várias coisas incríveis é bom para a gente deixa até mais ativo até aquele momento também de se cuidar que a gente cuida do nosso negócio e às vezes esquece de cuidar da gente é importante falam muito isso para mim por isso que eu tomo olha só eu queria só antes da gente entrar nas powers fazer uma última pergunta em relação a esse mercado de empreendedorismo nesse setor como que você enxerga esse mercado hoje e daqui a uns 5 anos você acha que ainda tem dificuldade está melhor muita coisa acho que está saturado como que você enxerga isso? o mercado de entretenimento ele acaba tendo uma volatividade muito grande porque vai mudando muito a percepção de cultura do brasileiro um dia ele gosta de samba no outro de de sertanejo aí vem piseiro vem outro gênero que vai tendo ascensão e acaba mudando de forma muito mais rápida então o mercado de música principalmente no nosso caso que a maioria das casas que a gente tem depende depende da música acaba tendo essa mudança muito rápida e conforme a gente vai vendo o tempo passar tudo vai ficando muito mais rápido então esse é um fator fundamental hoje que a gente precisa ficar antenado para entender como que o mercado vai tracionando não só aqui no Brasil mas fora do Brasil também que é importante mas hoje até no Brasil a gente vê que diversas regiões cada uma tem uma cultura diferente uma da outra uma pessoa gosta mais de sertanejo em São Paulo no Rio de Janeiro é mais samba e isso acaba que se a gente não souber de repente adaptar o negócio em diferentes regiões até mesmo em São Paulo muda muito isso então um bar nosso no Tatuapé diferente do da Vila Madalera lógico que tem as peculiaridades pontuais da marca mas às vezes a gente precisa adaptar realmente pela demanda que tem em cada região então eu acredito que cada vez sim vai mudar cada vez mais e de forma muito mais rápida até e principalmente agora que a gente teve uma mudança de mercado e vai continuar tendo com as novas aberturas que a gente vai ter dentro do mercado a gente precisa se adaptar e entender cada vez mais isso e um dos pontos que eu faço muito é entender o que os jovens estão consumindo porque eles que vão ser nossos consumidores daqui a alguns anos e realmente hoje eu já vejo que quem já tem uma opinião formada é mais difícil ela mudar até pode mudar mas acaba sendo mais difícil mas os jovens que estão vindo hoje eles acabam tendo uma uma diferença de ritmo musical até de de consumo e todas essas adaptações vêm sendo muito mais rápidas do que antes do que antes e se a gente não acompanha isso nosso nosso principalmente o mercado de entretenimento está fardada a falência porque se a gente não acompanha essa mudança realmente a gente não consegue mudar rápido e com isso alguém vai surgir novo e vai pegar essa demanda inteira eu tenho uma pergunta pessoal também antes da gente entrar nos powers que talvez seja mais demoradinha para responder Renato queria entender como que vocês fazem as escolhas dos gerentes de cada ambiente porque vou falar até de novo por experiência própria eu acho que o gerente faz toda a diferença dentro do restaurante então quando você tem um gerente que ele é mais próximo dos clientes acaba que eu vejo que eu acabo me fidelizando bem mais no restaurante porque vem o gerente na mesa te dá uma atenção diferente você acaba já tendo até o telefone pessoal dele ó tô indo aí segura a mesa faz uma reserva tipo eu vejo que restaurantes aqui em São Paulo principalmente que estão anos no mercado tem gerentes que fazem a diferença e eu queria entender isso como que vocês fazem a escolha desses gerentes porque a gente tá falando de negócios diferentes e se ele já tem uma vivência dentro do negócio ou eles eram alguma outra pessoa dentro algum outro cargo dentro da empresa acabou virando esse é um ponto bastante importante dentro do do meu negócio porque o gerente ele acaba editando o ritmo e sendo um olhar do dono dentro do dentro do negócio então cada negócio precisa ter a sua o seu perfil de gerente adaptado ou com o perfil do que a gente vai oferecer pro cliente porque de repente a gente coloca um gerente que gosta de música brasileira num lugar que tá tocando heavy metal vai ter um choque de cultura pras pessoas que ele vai estar atendendo que não vai ser tão adaptável num curto prazo então o gerente sim ele é é passado por processo seletivo pelo negócio que a gente vai abrir ou que já tem aberto mas ao mesmo tempo a gente hoje em dia com as aberturas das novas casas a gente também dá oportunidade pras pessoas que já estão com a gente em outras casas então acaba que cada cada projeto pode se tornar um pouco diferente um do outro pro momento que a gente tá hoje só que o fator fundamental é que ele se torne pertencente ao negócio e goste de realmente onde ele está porque se uma pessoa não trabalhar feliz onde ela tá ela não vai ter a entrega que a gente gostaria e precisa ter o contato próximo com o cliente sim esse é um dos pontos principalmente em restaurante que é como você mencionou hoje todo mundo quer o contato pessoal pra ter alguma facilidade ou ao mesmo tempo um conforto que a gente precisa que o gerente esteja próximo do cliente que é até o que eu brinco no marketing que a gente conversou antes esse é um ponto que a gente até vai trabalhar muito pro ano que vem não só ter um atendimento passivo e ao mesmo tempo ativo da forma normal mas hoje a gente tá em busca de um atendimento diferenciado dos nossos clientes que já foram nas casas então a gente quer entender realmente todas as necessidades o que ele gosta pra gente conseguir ao mesmo tempo ter uma reciprocidade mais próxima com eles quando eles forem voltar na casa então ele precisa conhecer a pessoa que tá atendendo ele pra conseguir ter o melhor atendimento mas aí a gente vai trabalhar com diferentes formas não só o gerente também ter o conhecimento do cliente que já vai na casa mas as nossas pessoas do escritório também começarem a entender quem são os nossos clientes realmente que estão indo no nosso negócio então cada vez mais eu acho que o mercado ele precisa se adaptar ao momento que tá que é o que a gente anda comentando aqui e não só o gerente precisa conhecer o cliente mas o meu departamento de marketing também e não só o cliente de mídia digital que a gente seleciona de repente o perfil e sim o que realmente vai e o que ele gosta de comer na nossa casa quais são os hobbies que eles fazem de repente pra gente enviar uma lembrancinha no aniversário e receber esse cliente dentro da casa então é esses pontos que fazem realmente a diferença pra outra pessoa que tá do outro lado manter de repente o restaurante ou o bar que a gente tem no nosso leque pra eles incrível bem bacana então vamos para as powers antes de entrar nas powers queria te dar mais um presente 067 aproveitar que a gente tá chegando no natal olha é um bom vinho pra você colocar nos seus restaurantes também eles produzem e fazem distribuição pra todo o Brasil e pegam vinhos lá de fora também incríveis esse aqui é um vinho brasileiro né Bebel esse é um rótulo próprio deles é um pinot que é um pouquinho mais leve e é em homenagem às capevarinhas que eles são lá de Campo Grande e aí o rótulo é autoral com essas capevarinhas atravessando a rua chama Itapega e também gente tá aqui nosso QR Code durante o episódio entrega pra todo o Brasil eu sou muito fã dos vinhos assim tem vinhos de vários lugares do mundo né Bebel várias vinícolas pequenininhas que eles vão lá pessoalmente escolhem os vinhos e também produzem os vinhos vocês vão adorar entrega também pra todo o Brasil e eles estão dentro dos melhores aeroportos do Brasil com quiosque de vinho bar e shoppings também é e shoppings também tá cada vez maior né Bebel é daqui a pouco tá dominando a gente vai ter cada vez acrescentar mais coisa aqui exato nos Emirates Árabes também produzem lá vinho incrível gente 067 vinhos e agora vamos pras powers vou pegar os seus presentes dá pra Juju e daí no final você pega as powers são perguntas calientes e rápidas que a gente faz tá hoje eu mudei a minha apresentação das powers adorei calientes muito calientes vamos lá vamos lá Renato o que um empresário jamais deve fazer acho que tratar mal do cliente e das pessoas que trabalham dentro do negócio legal como que você identifica quando é um bom negócio pra ser investido quando o negócio ele acaba sendo inovador e ao mesmo tempo atraente pro cliente que a gente tem hoje dentro dentro das nossas possibilidades mas não só isso né hoje eu vejo que a gente precisa criar produtos e negócios com valor por conta que o valor ele acaba tendo um preço que você consegue ter diferencial dentro do que tem não é uma prateleira com um produto que vai ser tá sempre no supermercado você cria no valor pra dentro do seu negócio você acaba tendo um diferencial dentro dele bar ou restaurante hoje em dia eu tô mais pra restaurante o gin 142 que vocês têm vocês fizeram eles pra também organizar a demanda de vocês interna que tipo vocês têm um gin da casa e acaba usando bem mais o gin já tem lugares pra serem vendidos né também foi um uma estratégia uma estratégia boa obrigada fazendo a pergunta aqui do nada é foi um foi duas junções né uma pra realmente a gente conseguir melhorar o nosso ganho né referente a bebida que é uma das bebidas que vem ainda mais na casa e realmente a gente trazer uma proposta diferenciada né dentro do mercado porque o nosso gin ele é a base de tangerina então realmente a gente ficou seis meses fazendo um estudo de um produto que fosse diferente dentro do mercado pra gente conseguir trazer algo a mais pra dentro pra dentro de casa isso foi bastante positivo porque a gente viu que foi um sucesso depois que a gente lançou e aí melhorou nosso ganho melhorou nossa entrega e acabou que facilitou os dois lados né a gente tá tendo uma margem melhor e realmente levando um produto diferenciado pro cliente legal as duas tá sincronizado e pra gente finalizar quais são os planos pra 2023 nos negócios é pra 2023 tá sendo bem é tá sendo um ano de bastante mudanças né a gente tá pra abrir quatro casas né é dentro dentro delas são casas que a gente não 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 tem nada parecido até porque a gente não monta negócio igual é e a gente vai passar por um um período de mudança administrativa né realmente então daqui pra frente a gente vai trabalhar com o plano de expansão das marcas justamente pra facilitar a nossa administração e fortalecer as marcas que hoje já tem uma credibilidade grande dentro do nosso segmento é com isso vai melhorar minha vida graças a Deus é no sentido de paz né porque realmente é muito complexo administrar negócios que são diferentes então esse ano vai ser um ano de reestruturação administrativa pra conseguir sair de São Paulo ir pra outros estados e conseguir se solidificar dentro do mercado não só em São Paulo mas pra fora também então vai ser um ano de mudanças principalmente na parte de trás né pra nós que legal Renato Cury muito obrigada queria que você passasse aqui as suas mídias sociais onde achar você onde achar as casas também Renato Underline Cury as casas são os nomes realmente das casas né então é Seu Justino Pracinha do Seu Justino Highline Bar Reserva Rooftop putz são bastante Ofreguês Passeu Cocina Gin 142 vamos comemorar e eu acho que é isso a gente deixa tudo escrito também tá tudo certo vocês não esqueçam de se inscrever em nosso canal deixar um monte de comentário e compartilhar